Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Estamos aqui com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então meus amores, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pasta brilho para arear as panelas, deixar elas brilhando, gente. E os ingredientes são 3 colheres de bicarbonato, já deixei tudo separadinho aqui, 6 colheres de detergente, 3 colheres de açúcar, 1 sabão em barra e 1 sabonete da marca Luxus, tem que ser dessa marca aqui. Bicarbonato, tudo certinho aqui. Agora eu vou ralar o sabonete e a barra de sabão, tá? Então meus amores, já ralei aqui o sabonete. E agora eu vou, já peguei aqui uma panela que é de fazer isso mesmo, preta aqui porque de cozinhar no carvão, aí eu já uso para isso mesmo. E vamos adicionar o sabão e o sabonete e a água aqui na panela. Já coloquei aqui o sabão, o sabonete e a água. E agora eu vou levar no forno. Coloquei aqui no forno, gente, já. Gente, quando começar a ferver, vocês tem que prestar atenção, porque senão vai... Ele derrama quando ele sobe. Quando ele ferve, ele derrama um pouco. Então, cuidado, gente, tá? E quando ferver, você já desliga logo, tá, gente? Olha, meus amores, o meu aminho já começou a ferver. Vocês estão vendo que ela tá subindo? Quando começar a ferver, já desliga. E adiciono açúcar, o bicarbonato e o detergente. Agora a gente vai mexer por mais ou menos uns seis minutinhos, tá, gente? Olha, gente, continuo mexendo aqui até dar os seis minutinhos. Aí, conforme ele for esfriando, ele vai ficando bem cremoso. Quanto mais vai esfriando, mais consistente ele vai ficando. Quando ele estiver bem pastoso, pega uma vasilha e coloca ele e deixa esfriando. Gente, o meu tá nessa consistência aqui. Mas, creio em Deus que ele vai dar certo. Peguei essas vasilhas aqui. Já é de pasta brilho. Peguei essa outra vasilhinha aqui e vou colocar dentro agora pra esfriar. Que nem eu falei, gente. Conforme ele for esfriando, ele vai ficando pastosinho. Lembrando, gente, o sabão pode ser da... E o sabonete pode ser da cor que vocês fizerem. Só o sabonete tem que ser daquela marca mesmo, da Luxus. Lux. Acho que é Lux. Vou colocar aqui agora, nas vasilhas, pra esfriar. Então, meus amores. A pasta brilho ficou assim, ó. Quem foi minha filha que me tacou os dedos em tudo. Mas, ó, bem consistente mesmo. Entendeu-se que tudo, gente, ó. Esse aqui eu já usei pra lavar ali umas panelas minhas. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau!